Pergunta, professor. Em regiões quentes, dá para cultivar o cogumelo na central de ar? Não pago energia, tenho a minha energia própria. Olha, Robson, parabéns. Então você vai poder colocar uma refrigeração em lugares muito quentes, precisa de refrigeração, mas como eu falei, a princípio, no começo, você vai colocar um galãozinho de água na geladeira e pela manhã, pela tarde ou à noite, conforme a temperatura, você esparge, faz aquela névoa, dá aquela umidade fresquinha. Isso já vai ajudar bastante no começo, mas depois vai ter que pôr refrigeração sim. Legenda Adriana Zanotto